Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com vocês. Hoje estamos aqui mais uma vez, para dar continuidade nas leituras das orações dos Salmos, do capítulo 1, ao 150, orações fortes, e milagrosas para abrir todos os nossos caminhos, e trazer a proteção divinas. E hoje faremos as leituras dos Salmos 30, e 31. E, o que representa os Salmos 30? Vejam. Salmo 30, versos 5, lá a ira de Deus é passageira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas choro não é para sempre, desse famoso versículo traz muita esperança para inúmeros cristãos, ao saber que Deus é misericordioso e não permanece para sempre irado conosco, e nisso está contida a vida. E assim seguimos para leituras dos Salmos 30. Salmos 30 1. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. 2. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. 3. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me-a, vida para que não descesse ao abismo. 4. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da, sua santidade. 5. Porque a sua ira dura só um momento, ou no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. 6. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. 7. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto, e fiquei perturbado. 8. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. 9. Que proveito-a no meu sangue, quando deis sua cova. Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? 10. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, o seu meu auxílio. 11. Tornaste o meu pranto em folguedo, e desataste o meu pano de saco, e me cingiste de alegria. 12. Para que a minha glória te cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. E assim fechamos a leituras dos Salmos 30. E agora faremos as leituras dos Salmos 31. E o que representa os Salmos 31? Vejam. Salmo 31, versos 23, ifem 24, convocação feita por Davi. Motivos para amar a Deus, o salmista ao convocar os filhos de Deus mostra que devemos entregarmos o nosso amor a Deus, como também deixa claro que devemos nos esforçar para fazer isso e a consequência é que ele fortalecerá o coração daqueles que fizerem isso. E, assim seguimos para as leituras dos Salmos 31. Salmos 31, 1, em ti, Senhor, confio, ou nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. 2, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me de pressa, ou se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. 3, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, lá sim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. 4, tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. 5, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. 6, odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, e eu, porém, confio no Senhor. 7, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, por conheceste a minha alma nas angústias. 8, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. 9, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. 10, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. 10, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. 11, fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, 12, os que me viam na rua fugiam de mim. 12, estou esquecido no coração deles, como um morto, ou sou como um vaso quebrado. 13, pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, e enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar-me a vida. 14, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. 15, os meus tempos estão nas tuas mãos, ou livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. 16, faz-se resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. 17, não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, e emudeçam na sepultura. 18, emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas mais com soberbo e desprezo contra o justo. 19, ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em te confiam na presença dos filhos dos homens. 20, tu os esconderás, no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, e encobri-los-as em um pavilhão, da contenda das línguas. 21, bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. 22, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos, não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. 23, amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. 24, esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. E assim fechamos as leituras dos Salmos 30 e 31. Abraços a todos, e fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.